Doutor, eu fiz uma mini-fib e transferi a Fresco. Muitas mulheres vão conseguir fazer, muitas mulheres vão engravidar, mas nosso objetivo hoje é te dar a maior taxa de gravidez. Não é necessariamente economizar. Economizar é um efeito, diríamos, uma consequência de a gente aproveitar teus hormônios naturais. Mas nosso objetivo com a mini-fib não é economizar. Em muitas clínicas, sim, o objetivo é Olha, você vai precisar fazer vários tratamentos, então a gente vai te dar um protocolo mais barato. Não é. Pra gente, é muito mais caro fazer mini-fib, porque não transferimos no mesmo mês, então eu preciso depois fazer um mês de preparo, o que dá muito trabalho. E segundo, quando a gente faz mini-fib, nós vamos ir coordenando, nós vamos ir avaliando teus níveis hormonais e nós vamos ir definindo qual é a melhor dosagem. Me dá o duplo trabalho. De manhã, fazemos ultrassom, colher sangue. E à tarde eu tenho que ver, de novo, os resultados dessa paciente, ligar pra ela e dizer qual é a dosagem ideal e definir tudo o que ela tem que fazer. Então, a mini-fib, bem feita, ela dá mais trabalho para o médico, menos trabalho pra paciente. E o objetivo é ter a melhor estimulação, mais adequada pra ter a melhor qualidade e ter o estímulo necessário pra essa mulher com essa reserva ovariana. E se ela precisa fazer mais estimulações, ela terá passado por uma estimulação 100% adequada pra ela, ou seja, ela não precisava aplicar 25, 30 injeções para 2, 3, 4 folículos. Não precisava. Ele aplicou as injeções necessárias. 20, 30 injeções produzem duas coisas. Um, você tem que levar 20, 30 picadas e colocar hormônios exógenos no teu corpo de 20, 30 vezes. Segundo, você vai pagar por todos esses medicamentos. E terceiro, teu resultado não vai ser melhor quando você tem uma reserva ovariana baixa. Hoje, estudos científicos já nos mostram que os protocolos de, para mulheres com baixa reserva ovariana, os protocolos com mínima estimulação têm iguais ou melhores resultados do que os protocolos de alta estimulação. Ou seja, está totalmente consolidado de que você pode começar, numa paciente com baixa reserva ovariana, você pode começar com os protocolos de estimulação mild ou mínima, sempre enquanto teu médico tenha experiência. Qual é o problema dos protocolos de mínima? Se teu médico não tem experiência neles, ele sim pode até prejudicar teus resultados. Um protocolo padrão de estimulação de Minifif, que vai usar, se aqui vemos claramente os momentos nos quais vai fazer avaliação com níveis hormonais, são três avaliações. Na fertilização em vida tradicional, como é tudo exógeno, você precisa de mais avaliações. Na mínima estimulação, são três momentos. No começo, duas perto da ovulação. E a terceira é a captação dos óvulos, a fertilização, deixar crescer os embriões e, logo, congelar esses embriões. Hoje, grande parte das mulheres têm perto dos 40 anos. indiferente do protocolo que elas fizerem, elas vão fazer biópsia e congelamento dos embriões indiferente se elas fazem uma mínima estimulação ou uma estimulação convencional. Quando temos o resultado da biópsia, passamos para a transferência ou mulheres que são mais novas, que não precisam fazer a biópsia dos embriões, 35, 36, 37, até 38 anos, estamos super tranquilos em transferir embriões sem biópsia, nós vamos fazer a mínima estimulação, uma ou duas captações. E quando eu falo de uma ou duas, não é porque a mínima estimulação tem menos óvulos. Não é que eu estou pegando uma paciente de reserva ovariana normal e dou menos medicamentos. Não é assim, não. A paciente com reserva ovariana normal, ela precisa receber a dosagem normal. A paciente com baixa reserva ovariana, aí sim é onde nós vamos individualizar a dosagem, com a mínima estimulação, vamos conseguir atingir. E se chama mínima, porque são mínimas injeções, mas o comprimido já faz um grande estímulo e essa paciente vai, se já chegou na primeira captação em todos os embriões que precisa, suficiente, passamos no mês seguinte para a preparo e transferência dos embriões. Se essa paciente tem uma pouca quantidade de óvulos, pouca quantidade de embriões e ela quer guardar mais embriões, vamos ir para uma segunda captação ou terceira captação, dependendo. Hoje temos pacientes que têm um único óvulo, elas querem análise genética e vamos planejar duas ou três captações. Por mais que para quem faz uma fertilização em vidro tradicional e tem cinco ou sete óvulos, não seja muito claro para elas poder fazer duas ou três captações, mas para quem tem só um óvulo, dois óvulos e está perto dos 40 anos, ela se tem que pensar que para poder atingir aquele embrião ideal, ela vai precisar mais do que uma captação.